Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Letícia Cunha, eu sou uma das consultoras do projeto Daqui Pra Fora. Eu vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar sobre as 10 maiores universidades do mundo. Eu espero que vocês curtam o webinar, saindo aqui com algumas informações a mais e conheçam um pouco mais essas universidades que configuram em uma das melhores faculdades do mundo. Bem, antes de começarmos a pauta que a gente vai abordar hoje são esses três principais pontos. Eu vou falar rapidamente sobre a Daqui Pra Fora, quem ainda não nos conhece. Vamos entrar no assunto prioritário da noite, que é sobre as 10 melhores. E também vamos falar de algumas oportunidades que vemos das universidades no exterior trazendo para alunos e como que isso se dá em termos de desenvolvimento tanto acadêmico quanto pessoal dos jovens no exterior. No final a gente abre para perguntas e respostas. Eu vou deixar aqui o Q&A e o chat aberto para vocês colocarem suas perguntas ao longo da nossa conversa também. Bem, fazendo uma rápida introdução, primeiro sobre quem é Daqui Pra Fora, para quem ainda não nos conhece, está assistindo pela primeira vez o nosso webinar. A Daqui Pra Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, totalizando mais de 30 mil applications enviadas e mais de 700 milhões de reais em bolsas, que ao longo desses anos conseguimos consolidar para os nossos alunos. Também tivemos já aprovações em todas as Ivy Leaks, que são as faculdades, uma das faculdades mais seletivas do mundo. E também mantemos relacionamento com diversos admission offices para que tenhamos sempre informações atualizadas e um direcionamento muito estratégico para cada estudante do programa conosco. A nossa equipe hoje, Daqui Pra Fora, temos mais de 40 profissionais formados no exterior. Temos uma equipe, ou seja, muito grande, com muito conhecimento, muita troca de informações entre as equipes, trazendo sempre uma base de conhecimento muito grande para cada aluno que trabalha conosco. Mas, ao mesmo tempo, cada trabalho é muito individualizado, onde cada estudante tem a sua própria equipe acadêmica, composta por quatro mentores ao longo de toda a jornada conosco. Então, ao mesmo tempo que o aluno tem toda essa base lá daqui para fora com informações e conhecimento, experiência, o trabalho, ainda assim, é um trabalho individualizado, onde cada aluno tem a sua própria equipe acadêmica. Em termos de resultados mais recentes, da nossa última turma, dos faculdades dos Estados Unidos, tivemos 32 aprovações nas top 15 dos Estados Unidos. Temos aqui alguns dos nomes dos nossos alunos aprovados, 118 aprovados nas top 30, e aqui alguns desses nomes também. O principal ranking americano que nós usamos é US News. E falando das faculdades canadenses, 67 aprovações, e faculdades do Canadá, que estão entre as 100 melhores do mundo, e entre Reino Unido e Holanda, tivemos 51 aprovações em faculdades que também estão entre as 100 melhores do mundo. O principal ranking mundial, e é de onde a gente está tirando, inclusive, essas informações de hoje sobre as melhores universidades do mundo, é o THE, que é o ranking do Times of Higher Education. Então, aqui, só para compartilhar com vocês um pouco dos nossos atuais resultados dos alunos, dado aqui para fora. Também, para quem ainda não nos conhece, temos uma análise de perfil, que eu coloquei, inclusive, no nosso chat, o link direto, para caso vocês queiram fazer, de uma forma super rápida e simples, com poucas informações, nós conseguimos fazer uma avaliação inicial de cada aluno. Então, gosta você colocar suas informações, e dentro de um, dois dias, nós conseguimos fazer uma devolutiva para o aluno, dizendo se você teria potencial para um projeto como esse, ou quais seriam os pilares de trabalho. Ainda também coloquei no nosso chat o link da nossa agenda online, para que vocês possam marcar um atendimento individualizado, com algum consultor, nada aqui para fora, tirarem dúvidas individuais específicas também. Então, no nosso chat, vocês conseguem acessar o link direto, tanto da análise de perfil, quanto da nossa agenda online. Antes de a gente entrar na pauta principal, também trazendo aí um pouco dos próximos eventos que estão para acontecer, no dia 13 de setembro, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, e os dez cases de sucesso e reais de alunos nossos que fizeram faculdade fora, e qual foi a trajetória até as oportunidades de mercado e de emprego que esses alunos têm, ou tiveram, e hoje são já profissionais. No dia 15, a gente vai fazer um webinário específico para os alunos artísticos, então, sobre audições artísticas, portfólio artístico. Então, quem tem interesse nessas áreas e vai precisar construir um portfólio artístico, podem assistir esse webinar do dia 15. E no dia 22, a gente vai falar sobre o programa de candidatura em si, como que se dá esse processo de candidatura conosco ao longo do último ano do ensino médio ou pós-término do ensino médio também. Então, inscrevam-se nos próximos eventos, e ali tem bastante informação sobre diversos assuntos importantes. E aí, a principal pauta de hoje é trazermos aí as informações das dez maiores universidades do mundo, e começando de trás para frente, a primeira universidade que a gente gostaria de compartilhar com vocês é a University of Chicago, é a décima no Times of Higher Education, e aqui algumas fotos, sempre a gente vai trazer algumas fotos da universidade, alguns dos laboratórios, a biblioteca principal, a infraestrutura da universidade, um campo extremamente verde, com lagos ao redor, então realmente é uma infraestrutura de primeiríssima linha, com laboratórios e tecnologia de ponta. E aqui alguns dados interessantes da Universidade de Chicago. O ano de fundação é 1890, o investimento de pesquisa da universidade, 726 milhões de dólares, o número de alunos da graduação da universidade, 17 mil alunos, em termos de admissão de alunos internacionais, 10%, então é uma faculdade extremamente seletiva, especificamente, a concentração de alunos internacionais da universidade é de 26%, o número de brasileiros aceitos nessa Universidade de Chicago, de 10 a 12 alunos brasileiros por ano, então vocês vão ver aqui que até é um número considerável, e o custo anual dessa universidade é 80.277 dólares por ano, já tivemos alunos que conseguiram bolsas de 100%, inclusive nessa universidade, a Universidade de Chicago oferece bolsas de acordo com a necessidade financeira da família, então é uma forma de bolsa que avalia a renda financeira da família. Então esses são alguns dados interessantes sobre a Universidade de Chicago. Vocês vão ver aqui também que muitas dessas universidades, em termos de ano de fundação, são faculdades super tradicionais, com provavelmente mais de 100 anos aí da sua fundação. Número 9, Princeton University, faculdade americana, campus também muito verde, com laboratórios de altíssimo nível, uma biblioteca também, com super tecnologia, um estádio de futebol, inclusive com mais de 60 mil espectadores, então tem uma vida esportiva dentro do campus muito rica. E aqui é uma foto do campus, onde vocês podem ver os principais prédios e o quanto a faculdade está integrada entre os diferentes colleges, que elas chamam. Então os alunos têm uma circulação bem grande entre todas as faculdades que a própria universidade oferece. E aqui trazendo alguns dados interessantes da Princeton University. Ano de fundação, 1746, ainda mais antiga que a Universidade de Chicago. Número de estudantes da graduação, 8.374 alunos, então uma faculdade menor também. Em termos de admission rate, de admissão de alunos internacionais, 11%, também uma faculdade super seletiva. Em média, são seis a sete brasileiros aceitos por ano em Princeton, então uma faculdade também muito seletiva para alunos brasileiros. Custo anual, com moradia e alimentação, 76 mil dólares. Já vimos alunos conseguindo bolsas de 100% também em Princeton, onde eles oferecem de acordo com a necessidade financeira da família. E a admissão em geral da universidade é 4%. Então realmente vocês veem aqui, tanto para a admissão de uma forma geral, quanto para alunos internacionais, é uma taxa de aceitação bem baixa, ou seja, uma faculdade considerada super seletiva. Em termos de investimento e pesquisa, em 2021, o último dado que eles divulgaram foram 800 milhões de dólares só em pesquisa. Então, vocês vão ver aqui também, esse é um dos focos principais das universidades no exterior, o quanto se investe em pesquisa todos os anos, e a gente vai trazer alguns dados, inclusive, fazendo um comparativo rápido sobre alguns investimentos aqui no Brasil, em relação a isso. A sétima universidade, Yale, desculpa, a oitava universidade é o Yale University, está de acordo com o Times of Higher Education, algumas fotos aqui da universidade também, dizem que Yale é uma das principais concorrentes, na verdade, concorrentes não, rivais, como se fosse um Fla-Flu, de Harvard. Então, Yale e Harvard são os principais rivais, de uma forma positiva, e os jogos de futebol têm essa rivalidade saudável entre as duas universidades. Aqui, umas fotos também, tanto dos laboratórios, salas de aula, biblioteca, um campus super integrado, um college life, um campus life, literalmente. E aqui alguns dados interessantes de Yale. Yale é localizado em New Haven, Connecticut, ano de fundação ainda mais antiga que Princeton, 1.701. Em 2021, foram investidos 900 milhões de dólares. O número de estudantes de graduação são 13.433 alunos, o admission rate para alunos internacionais é de 21%, em média a Yale vai aceitar entre 6 a 7 brasileiros, então um número bem parecido com a Princeton. Custo anual também bem parecido, 79.320 dólares, também é uma faculdade que oferece bolsas que podem chegar até 100% do custo total do estudante, de novo relacionado à necessidade financeira e à comprovação financeira pela família. Então, como vocês podem ver aqui, alguns dados dessas faculdades, as mais seletivas, as melhores do mundo de acordo com esse ranking mundial, alguns desses dados são bem similares a nível de pesquisa, de número de alunos brasileiros aceitos por ano, admission rate para alunos internacionais, número de alunos também de graduação ficando na casa de 10 a 20 mil alunos em média. Então, essa foi a Yale. Número 7, Berkeley, University of California, Berkeley, que fica na área de São Francisco, Califórnia. É uma faculdade muito conhecida por ter uma vida universitária e uma voz política muito grande nos Estados Unidos, muitos movimentos estudantis acontecem em Berkeley, então, ela é bem conhecida por isso também. Aqui tem algumas fotos interessantes, tanto do campus, Berkeley, inclusive, no aspecto esportivo, é uma faculdade que está numa divisão 1 do esporte universitário americano. Já tiveram, inclusive, alguns atletas olímpicos que saíram de lá, medalhistas olímpicos, recordistas mundiais, tanto de natação, futebol americano, beisebol, atletismo, basquete, é uma faculdade realmente muito forte no esporte e está no coração de São Francisco. E aqui, alguns dados da universidade. A universidade fica em Berkeley, que é uma cidade ali ao redor de São Francisco, no ano de fundação de 1868. Em 2021, foi investido 1,5 bilhões de dólares em pesquisa. É realmente impressionante o admission rate para alunos internacionais é de 13%. É uma faculdade que até aceita de 15 a 20 brasileiros ao ano. O custo anual fica na casa dos 69 mil dólares ao ano. Bolsas não existem para alunos internacionais. É muito, muito raro. Nos últimos anos, a gente não viu nenhuma universidade, nenhum aluno brasileiro conseguir algum tipo de bolsa em Berkeley para o mérito acadêmico. Então, é uma faculdade que requer um certo investimento. O número de alunos é uma faculdade considerada grande nos Estados Unidos, dado que tem 42.500 alunos. Realmente, é uma faculdade de porte bem grande. Então, Berkeley, para quem realmente gosta muito da vida na Califórnia, requer, de fato, um certo investimento. Tem o Demission Rates também competitivo, mas ainda assim aceita mais brasileiros comparativamente com Princeton, Yale, que nós acabamos de ver. Mas é uma faculdade realmente de excelência. Tudo que tem de mais cutting edge, principalmente naquela região ali do Vale do Silício, bem próximo de Berkeley, com tecnologia, startups. Então, o mundo tecnológico está muito próximo ali onde a faculdade também fomenta esse tipo de mercado. Número seis, Cambridge, University of Cambridge, no Reino Unido. Aqui, algumas das fotos. É uma das faculdades talvez mais antigas do mundo. A universidade tem um legado muito grande de bibliotecas, e os principais textos mundiais se encontram lá. Então, realmente tem provavelmente literatura do mundo que muitas vezes a gente só encontra em Cambridge. Tem salas de aulas de altíssimo nível. Aqui, algumas das fotos incríveis da universidade. E uma das tradições da Universidade de Cambridge é o time de remo. até mesmo isso foi trazido para as universidades americanas na região de Boston, Yale, Princeton, como nós falamos, o Hamill sendo um esporte muito tradicional dessas universidades mais antigas. E aí, vamos para alguns dados e fatos. Cambridge fica no Reino Unido, fica em Cambridge mesmo. O ano de fundação é 1.209. Então, impressionante. Realmente, uma das faculdades mais antigas do mundo. Ela aceita em média de 4 a 5 brasileiros ao ano. Então, realmente é um nível de admissão extremamente seletivo. Em média, para International Students, 11%. O custo anual fica em aproximadamente 47 mil libras ao ano. Bolsas, também já vimos, a luz de conseguir uma bolsa de 100%. Também é dada por bolsa por necessidade financeira. Em 2021, foram investidos 610 milhões de libras no ano. Então, aqui, realmente, um dos fatos que realmente marcam muito é o seu ano de fundação. Como a gente falou, uma das principais referências mundiais, tanto literárias, de estudos, civilização, civilização humana, realmente, fica realmente em Cambridge, muito do que se sabe sobre a civilização humana está por lá, e o número de alunos brasileiros aceitos por ano é bem baixo, de 4 a 5 brasileiros. Número 5, MIT, o tão famoso MIT, Massachusetts Institute of Technology e vamos alguns fatos e dados do MIT. MIT, todo mundo conhece pela área tecnológica, grandes inovações, grandes pesquisas tecnológicas, tanto da área das engenharias, matemáticas, ciências. É uma faculdade muito conceituada nessas áreas, mesmo pelo nome, e vamos alguns dados e fatos do MIT. em média também vai aceitar entre 4 a 5 brasileiros ao ano, ano de fundação 1.861, então está bem próximo ali das faculdades mais antigas também dos Estados Unidos, como Princeton, Yale, como nós falamos agora há pouco. O International Student Admission Rate é de 11%, já vimos também alunos com bolsa de 100% nessa universidade, também é uma faculdade que vai oferecer bolsa de acordo com a comprovação financeira pela família. Número de estudantes de graduação, isso é um número bem interessante, porque é um número bem baixo, 4.361 alunos por ano, assim, em média, na verdade, em média de alunos de graduação, então é uma faculdade em termos de quantidade de alunos de graduação bem baixo, mas é claro que é uma faculdade que vai ter lá mestrados, doutorados, pós-doutorados, então vai ter todos os níveis acadêmicos depois, então realmente é uma faculdade que está muito voltada à área tecnológica, de matemáticas, das ciências em geral, e é uma faculdade que também oferece bolsa de acordo com a realidade e necessidade da família. Número 4, Caltech, que também dizem que é uma das rivais do MIT pela questão de tecnologia, ela também está voltada muito na área de tecnologia, aqui algumas das fotos da universidade, alguns de seus laboratórios, sempre com muita inovação, muita estrutura na universidade, vamos para alguns fatos da Caltech, Caltech fica na Califórnia, em Pasadena, perto de Los Angeles, o ano de fundação 1821, também é uma faculdade bem antiga, agora um dos números mais impressionantes da Caltech é um investimento em pesquisa, 3.4 bilhões de dólares em 2021, realmente é algo fantástico, o número de alunos de graduação também é um número que surpreende muito, menos de mil alunos, 901 alunos, então é uma faculdade considerada para o porte americano, até de médio porte, ainda não é uma faculdade considerada pequena, mas vocês veem aqui que realmente é uma faculdade com poucos alunos de graduação e como vocês podem ver aqui talvez até um nível de admissão ainda mais seletivo do que outras universidades, a Caltech vai aceitar de 1 a 3 brasileiros ao ano, então é um número ainda muito, muito baixo até comparado com as outras que a gente acabou de ver, o custo total fica na casa dos 77 mil dólares ao ano, também ela oferece, já vimos alunos que conseguiram bolsa de 100% e a admission rate de novo em relação ao número de brasileiros aceitos inclusive também é bem baixo 10, 9%, menos de 10%. Número 3, Harvard University, essa acho que todo mundo conhece, Harvard, algumas fotos tão famosas a biblioteca, as salas de aula, o campus que é muito bonito, está numa região bem universitária dos Estados Unidos e aqui alguns dados e fatos de Harvard. Ano de fundação, 1636, faculdade também muito antiga, só não é mais antiga que Cambridge até agora do que a gente falou, em 2021 também um número impressionante em termos de investimento em pesquisa foram 800 milhões de dólares, o número de alunos na graduação também não é um número muito alto, são 5.222 alunos, em média vai aceitar de 6 a 7 brasileiros, então também não é menos de 10 alunos por ano, o custo anual 77.891 com moradia e alimentação, as bolsas que já vimos alunos em Harvard conseguirem 100%, cobrindo inclusive custo de vida, também Harvard é uma faculdade que tem essa política de bolsa por necessidade ou comprovação financeira, o admission rate para alunos internacionais de 16%, o número de alunos internacionais de 23%. Então isso aqui são alguns facts, alguns fatos da Harvard University. Número 2, Stanford University. Stanford, também muitas pessoas conhecem, o grande campus da universidade que é muito conhecido, muito famoso, dizem que é um dos campos mais bonitos dos Estados Unidos, por se encontrar na Califórnia, um clima maravilhoso, é também uma faculdade muito conhecida pelo seu esporte, muitos atletas olímpicos, profissionais saem de lá, muito inclusive da equipe americana olímpica vai ser formada por atletas de Stanford. É uma faculdade muito voltada também para a área de tecnologia, inovação, dado também a sua localização por estar ali perto do Vale do Silício. E vamos agora para alguns fatos de Stanford. Localizado em próprio Stanford, em Califórnia, no ano de fundação, 1885, aqui outro dado impressionante em termos de pesquisa em 2021, 1.1 bilhão 169 milhões de dólares investido em pesquisa, realmente é algo fantástico para uma única universidade fazer esse tipo de investimento. O número de alunos de graduação, 6.333, número de alunos internacionais, 24%, também vai aceitar em média por ano de 6 a 7 brasileiros por ano. Custo anual 78.218 mil dólares. Também já vimos a faculdade oferecer uma bolsa de 100% para alunos. Muita dessa faculdade também vai avaliar a condição financeira da família e assim oferecer a bolsa adequada. e realmente é uma faculdade que investe muito em pesquisa. Ela realmente é uma das referências americanas nesse sentido, junto com MIT, Caltech, como nós vimos agora há pouco, são faculdades que na área de tecnologia, principalmente em todas as esferas, fazem um baita investimento e todo ano tem esse nível de investimento para pesquisas. E chegando agora no número 1, University of Oxford, de acordo com a Times of Higher Education, o principal ranking que nós utilizamos de referência, e vamos a alguns fatos de Oxford. Aqui algumas fotos da universidade, também é uma faculdade que ela vai ter muitos dos seus colleges próximos uns dos outros, alguns alunos vão circular próximo dos colleges que estão ali perto do seu curso de interesse. A biblioteca de Oxford ficou muito famosa pelo filme do Harry Potter, então é interessante muitas dessas universidades, elas viram cenários também de filmes, biblioteca, salas, laboratórios, realmente é uma infraestrutura fantástica, e vamos a alguns fatos da University of Oxford. Localizada em Oxford, no Rio Unido, ano de fundação, 1096 das faculdades que falamos aqui, a faculdade mais antiga de todas, ela vai aceitar em média de 3 a 5 brasileiros ao ano, também é um número baixíssimo nesse sentido, em 2021 ela investiu 653 milhões de libras, também o que é algo impressionante, também já vimos alunos conseguindo bolsa de 100% na universidade, também é uma faculdade que vai avaliar a condição e a comprovação financeira dada pela família, o admission rate para international students 9%, o número de alunos de graduação 16.522 e o número de alunos internacionais 16,8%. É uma faculdade que hoje o custo anual está na casa dos 52 mil libras ao ano. então aqui são alguns fatos sobre a University of Oxford que de acordo com a Times of Higher Education é hoje a número 1 do mundo. Existem outros rankings também, mas a Times Higher Education PHE é o ranking que nós utilizamos e entendemos que é o mais adequado para alunos de graduação. Agora falando um pouquinho mais das oportunidades que essas universidades oferecem, eu acho que é legal trazer esse paralelo do porquê buscar uma oportunidade como essa e aqui a gente pautou alguns pontos interessantes para compartilhar com vocês. Primeiro a questão da excelência acadêmica, quando a gente olha esse principal ranking do THE a gente vê uma quantidade muito grande nos principais países que nós trabalhamos. Nos Estados Unidos vimos 81 faculdades, no Reino Unido 36, no Canadá 14 e na Holanda 13. A nossa brasileira classificada no ranking do THE é a USP que está entre as 200 e 250 do mundo. Então olhando partindo desse princípio nós vemos muitos dos nossos alunos conseguirem entrar em faculdades que estarão entre as 50 a 100 melhores do mundo. Muitas vezes são faculdades que inclusive em termos de ranking vão ser melhores do que qualquer faculdade aqui no Brasil pelo simples fato de existirem mais opções de escolha no exterior. então essa oportunidade do aluno conseguir entrar em faculdades de altíssimo nível acadêmico mundial no exterior é algo real nos países principais que oferecem esse tipo de faculdade. Em termos de investimento aqui a gente trouxe alguns comparativos também a gente falou um pouquinho desse investimento que as universidades fazem anualmente e aqui outras universidades que não estão naquele ranking das 10 melhores do mundo mas só para nível de comparação a UCLA também na Califórnia aqui são dados de 2020 que foram os últimos que nós conseguimos levantar e UCLA investiu 1.4 bilhões de dólares em pesquisa Manchester investiu também 550 milhões de dólares a UBC no Canadá que é número 2 do Canadá 530 milhões de dólares esse mesmo levantamento a gente fez em comparativo com o levantamento que a USP fez do Brasil como país como um todo em 2020 investiu 820 milhões de dólares então a gente viu que no ano de 2020 o Brasil como um todo investiu menos que a UCLA por exemplo então só em grau de comparação o que realmente essa questão de investimento em educação que tanto se fala o que na prática isso como isso acontece aqui são alguns dados realmente interessantes de se avaliar e pesquisar um pouco mais o quanto isso repercute em termos de desenvolvimento do aluno e oportunidades que os alunos tem a nível universitário ainda em termos de oportunidades universidades no exterior o modelo de aulas no exterior são aulas muito práticas e muito conectadas com o mercado de trabalho é algo que as faculdades prezam muito a relação entre professores e pessoas que estão no mercado trazendo insights preparando esse jovem de fato para o mercado não só dando aulas teóricas mas trazendo dados e também a relação entre professor e aluno para que os professores tenham o total foco nas suas aulas e consigam realmente dar aulas construtivas e aí a gente tem alguns dados de proporção entre professores e alunos nas universidades no exterior que são bem interessantes nos Estados Unidos a proporção é de 14 alunos para um professor no Reino Unido de 17 para um são realmente dados bem baixos McEwen no Canadá 13 para um King's College no Reino Unido 12 para um e algumas faculdades chegam a ser menos do que 10 professores para um aluno como a Universal Michigan 8.3 e a Emory em Atlanta nos Estados Unidos também 4 para um realmente então a proporção e um tipo de dedicação que o professor pode ter e atenção aos seus alunos de uma forma bem positiva em termos de infraestrutura também é um ponto que muitos alunos buscam essa oportunidade claro que dado todo esse investimento que nós falamos as faculdades elas têm uma baita infra para esses alunos a gente trouxe aqui algumas fotos só para compartilhar com vocês que a University of Delaware é uma faculdade não tão conhecida e aqui só para vocês verem isso aqui é uma foto real da universidade um dos prédios de business building da universidade tem um andar que é uma simulação da bolsa de valores para os alunos de finanças a University of Amsterdam que tem uma baita infraestrutura também 40% dos seus alunos são internacionais é uma faculdade que promove muito a relação entre os alunos internacionais James Madison com um anfiteatro profissional com mais de 600 espectadores com uma baita infra nesse sentido artístico teatro música em geral e aqui uma foto da University of Utah que criou um centro de empreendedorismo para os alunos trazendo e fomentando diversas áreas se conectarem para que os alunos na própria universidade possam começar ali criarem seus pequenos negócios pequenas ideias soluções então é algo que a faculdade realmente gosta de promover muito entre os alunos além disso o outro ponto são as organizações estudantis que são os projetos que os alunos vão realizar fora da grade curricular acadêmica então aqui tem alguns exemplos de organizações estudantis que existem nas universidades que são as atividades que os alunos se envolvem como clube de robótica então se você gosta de robótica ou se você gosta de investimentos ou economia o que for você pode se engajar em alguma atividade extracurricular como essa nas organizações estudantis dança teatro música moda aqui tem outras organizações estudantis de outras faculdades e alunos as faculdades elas promovem essas organizações justamente para os alunos se envolverem nas suas áreas de interesse então tem literalmente centenas de opções aonde os alunos podem a partir dali escolherem de fato o que querem fazer aonde querem se engajar inclusive uma das nossas alunas que fizemos uma entrevista esse ano da Universal Chicago ela menciona que na primeira semana de aula existe uma feira gigante dessas organizações estudantis dentro da própria faculdade promovida pelos alunos para que os alunos que estão chegando pela primeira vez o primeiro ano possam conhecer essas organizações estudantis e possam se engajar e se envolver naquilo que eles se interessam ainda a questão da multiculturalidade as universidades elas promovem muito a diversidade entre os alunos para que na faculdade também exista um desenvolvimento no aspecto pessoal então algumas universidades por exemplo a Universal Toronto tem mais de 70 mil alunos e desses 70 mil alunos são mais de 22 mil alunos internacionais então é uma coisa realmente impressionante e são mais de são 170 países diferentes então realmente não é só países triviais mas muitas vezes alunos de países que muitas muitas vezes pessoas nunca ouviram falar não conhecem muito e a partir da faculdade podem conhecer essa cultura e essas essas formas de relação com países do mundo inteiro então isso traz uma uma oportunidade para um aluno para um jovem de 18 19 anos interagir e vivenciar com pessoas literalmente de vários lugares do mundo conhecerem as culturas isso torna um jovem muito mais preparado para a vida além disso as universidades elas promovem também oportunidades de intercâmbio que para certos cursos inclusive é obrigatório o aluno fazer seis meses ou um ano fora da sua universidade então aqui a gente trouxe o exemplo da North Carolina State ela tem programas de intercâmbio com várias universidades como a Universidade de Copenhagen a China Hong Kong França Ghana então essa é uma outra oportunidade imagino um aluno brasileiro que faz uma faculdade de fora e naquela faculdade de fora ainda vai fazer uma segunda universidade em um outro lugar do mundo então isso é mais uma oportunidade que as faculdades elas têm diversos convênios é algo que já existe já há muito tempo no exterior então os alunos também têm essa oportunidade de cursarem parte da sua graduação em uma outra universidade conveniada além disso o outro ponto de preocupação e de estrutura que as universidades no exterior promovem para os alunos a oportunidade de estágio aqui tem um exemplo da Universal Texas em Austin e as diferentes formas que ela traz para os alunos se desenvolverem e terem oportunidades de estágio primeiro com um site para os alunos por ali buscarem Vagas que é um site específico só para os alunos eles têm também seu próprio LinkedIn que é para os alunos fazem também entrevistas no campus isso é bem comum nas universidades no exterior as empresas visitarem o campus e fazerem uma bateria de entrevistas para certos alunos de faculdades específicas para a contratação e também uma vez ou duas vezes ao ano criam as feiras ou as feiras de carreiras para trazer as empresas interessadas em recrutar os alunos então são literalmente dezenas às vezes centenas de empresas que vão até as universidades em certos momentos do ano para buscarem esses alunos para estágio então essa também é uma ótima oportunidade que as faculdades têm para um aluno brasileiro fazer um estágio em alguma empresa internacional ter isso no currículo durante a graduação fora ajuda ainda mais e contribui para as suas oportunidades futuras além disso um ponto importante da gente frisar pensando em faculdade no exterior dos alunos que pensam fazer esse processo a fazerem a candidatura junto com o vestibular do Brasil muitos dos nossos alunos que fazem os vestibulares Enem FUVEST IME ITA muitas vezes vão fazer o vestibular no final do terceiro ano junto com o envio das suas applications no exterior e aí o que acontece é que muitas faculdades aqui do Brasil já divulgam os seus resultados logo no início já em fevereiro janeiro fevereiro no máximo e aí a partir daí alguns alunos que já são aprovados aqui no Brasil alguns já começam a faculdade aqui no Brasil no primeiro semestre já começam sua experiência universitária e durante a faculdade nesse primeiro semestre pós-terno do ensino médio é quando recebem os resultados do exterior e só em maio que é quando os alunos precisam definir ou decidir se de fato vão para o exterior ou não que é o momento que a gente chama de definição ou confirmação de matrícula para o exterior aonde cada universidade no exterior começa o seu ano letivo em agosto e setembro então isso aqui é para trazer também a perspectiva de alunos que estão pensando nessa possibilidade de candidatura de se candidatar para o exterior que o vestibular do Brasil não impede uma coisa nem uma coisa nem a outra os alunos podem fazer os dois projetos ao mesmo tempo e assim terem mais oportunidades no futuro para escolher então para finalizar trazendo novamente os eventos que vão acontecer dia 13 sobre mercado de trabalho graduação no exterior como os alunos traçaram a sua trajetória o que eles estão fazendo hoje no dia 15 para alunos interessados na área das artes portfólio cinema artes visuais de uma forma geral e no dia 22 vamos falar sobre o programa de candidatura que é o programa específico para alunos que já estão no terceiro ano do ensino médio se candidatando e enviando as suas applications então vou deixar aqui agora os nossos contatos quem quiser também tem no nosso chat o link da nossa análise de perfil e também a nossa agenda online fiquem à vontade para entrarem por lá e vou deixar agora aberto mais uns 5 10 minutinhos para perguntas e respostas de vocês se vocês tiverem algum ponto alguma questão então vamos lá podem colocar aqui no chat ou no Q&A se alguém tiver algum ponto beleza acho que aqui não acho que aqui também não temos nenhuma pergunta nenhuma dúvida tá certo tá certo pessoal então acho que não temos nenhuma pergunta né opa sim Fernanda pode colocar aqui sua pergunta no chat se quiser só escrever aqui no chat ah obrigada temos duas pessoas temos duas pessoas aqui que levantaram a mão vocês querem colocar uma pergunta aqui no chat fiquem à vontade vou deixar aqui mais uns 2 minutinhos não acho que não bem pessoal de qualquer forma tem aqui no nosso link no nosso chat a nossa análise de perfil ou agenda online caso vocês queiram marcar um encontro uma conversa conosco sem nenhum custo com o consultor individualmente para tirarem dúvidas pontuais ou específicas só agendarem por lá então espero que vocês tenham curtido gostado tiraram daqui algumas alguns fun facts né das universidades no exterior dessas melhores faculdades do mundo né alguns dados aí realmente impressionantes em termos de investimento número de alunos brasileiros né aceitos por ano né e espero que vocês tenham curtido gostado e espero revê-los em um próximo encontro obrigada a todo mundo uma boa noite a todos e até a próxima obrigada pessoal tchau tchau